E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, pra quem queria sorteio, chegou! Enfim, programei um sorteio pra vocês aí sim pessoal Tinha muita gente pedindo sorteio aí, me pediu no Facebook, pediu nos comentários dos vídeos Vários vídeos aqui, pediu nos comentários Pode ver que tem sorteio aqui, tem sorteio aqui também Aqui também fizemos um sorteio, tem sorteio aqui Aqui tem mais sorteio, que teve sorteio de Natal, que teve outro sorteio Quem conhece o canal sabe que eu tô sempre fazendo sorteio de cédulas e moedas pra vocês aí Mais cédulas do que moedas, mas enfim, tô sempre fazendo sorteio pra vocês E 2018 não vai ser diferente pessoal Quem quiser cédula aí, é só participar dos sorteios aí que sempre ganha pessoal Vocês sabem que tem muitos ganhadores aí que você já chamaram no Facebook agradecendo pelas cédulas, enfim Tem infinidade aí de gente que ganhou cédulas já E já tá com elas em casa e bonitinha E o que que tem que fazer pra participar desse sorteio? Coisa simples e prática Participa quem quer cédula pessoal, quem não quer não precisa, tá beleza? É algo simples Já comentei pra vocês bastante aí que eu tenho um canal de vlogs né pessoal Então tô com 842 inscritos O YouTube adotou uma política agora que quem não tiver mil inscritos aí então perde o canal Enfim, o canal não é mais qualificado aí a permanecer no topo do YouTube Então eu preciso chegar a mil inscritos e vocês precisam de cédulas Vamos conciliar essas duas coisas aí Vou sortear no mínimo 20 cédulas pra vocês O que que tem que fazer então? Tem que se inscrever aqui no canal pessoal E deixa um comentário nesse vídeo aqui ó Tipos de bêbados O comentário é que facilita pra mim fazer sorteio depois Eu faço sorteio pelos comentários ali Então tem um programinha Que eu utilizo É porque quem conhece os outros sorteios já sabe que eu utilizo esse programinha Então o programinha capta todos os comentários E sorteia de forma aleatória os comentários então Se inscreve no canal Vá lá em tipos de bêbados lá E deixa um comentário então pessoal Beleza? Coisa simples e prática Depois eu só vejo, leio quem tá inscrito E aqui eu consigo ver quem são os inscritos E faço o sorteio pra vocês Beleza? Quando vai ser a data do sorteio? Depende de vocês Não vai depender de mim dessa vez Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano Quando nós chegarmos a mil inscritos aqui pessoal Falta só cento e poucos inscritos Coisa rápida e prática então Quando a gente chegar a mil inscritos então Pessoal, um dia que a gente chegar a mil inscritos aí Já programo a data do sorteio pra vocês Aí se a gente chegou na quinta-feira No sábado já vai ser o sorteio Se a gente chegar na sexta-feira No sábado vai ser o sorteio também pessoal Rápido, simples e prático Então vou sortear bastante cédula aí pra vocês Quem andou acompanhando o canal Sabe que eu adquiri um monte de cédula Aqui tem um vídeo até eu mostrando elas aí Tem outros vídeos também que eu tava comentando com elas Sobre elas com vocês então Pessoal, simples então Se inscreva no canal Deixe um comentário no vídeo Quando chegar mil inscritos Nós vamos estar fazendo o sorteio pra vocês E como sempre Eu sorteio ao vivo aí Com muitas cédulas e algumas moedas Pra vocês com certeza Um grande abraço então E até a próxima